Ela começou a militância política logo após o golpe militar em 1964. Defendeu a luta armada contra a ditadura e participou da organização clandestina VAR Palmares. Presa entre 70 e 72, foi torturada pelo regime. Quando deixou a prisão, fez vestibular e formou-se em economia no Rio Grande do Sul, onde reconstruiu a vida após a redemocratização. Filiada ao PDT de Leonel Brizola, foi secretária da Fazenda de Porto Alegre em 1985. No fim dos anos 90, assumiu a Secretaria Estadual de Minas e Energia e, em 2001, filiou-se ao PT. Dilma ajudou a elaborar o programa de governo do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a vitória do petista, foi ministra de Minas e Energia no primeiro mandato e chefe da Casa Civil a partir de 2005. Em 2010, foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Dilma se casou duas vezes. Em 67, com o jornalista Cláudio Galeno, que conheceu na luta contra a ditadura. E em 69, com o advogado Carlos Araújo. Os dois viveram juntos até o ano 2000 e tiveram uma filha, Paula. Dilma é avó de Gabriel, de quatro anos. Eleita para o segundo mandato, com 54.501.118 votos, ela promete manter o nível de emprego, valorizar o salário mínimo, assegurar os investimentos em infraestrutura e controlar a inflação.